Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União. Estamos novamente com vocês, dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vêm até a União nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim. Nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra, nós temos a prece final, que também é feita nessas reuniões de Evangelho, pela Dona Nena Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração. Tão importante num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social. Importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Meus amigos, quem de nós não sofre? Quem de nós não enfrenta algum tipo de sofrimento? De natureza moral, de natureza econômica, problemas de saúde física? Dramas de consciência, relacionamentos complicados, conflituosos, em família, no trabalho, crimes? Enfim, este planeta de expiações e provas é ainda um planeta, como se costuma dizer, um planeta de dores e de lágrimas. E é preciso que nós saibamos enfrentar estas situações de dores e de lágrimas, porque, seguramente, alguma razão deve ter para que nós enfrentemos estas situações, sobretudo se espíritas somos, imaginarmos que as coisas não acontecem por abaixo. Portanto, é preciso que nós analisemos estes sofrimentos dos homens em face de uma noção de justiça. Porque esta noção de justiça é íncita, é natural, no coração humano. Como criaturas divinas que somos, todos nós trazemos a noção de que as coisas devem acontecer dentro de um conceito de que a cada um esteja sendo dado aquilo que lhe pertence, que é o conceito de justiça. Portanto, é preciso que nós encaremos a questão do sofrimento nessa perspectiva de justiça. E se nós consideramos que todas as nossas ações e as nossas omissões estão submetidas a uma lei maior, que é uma lei divina, esta justiça há de ser divina. E aí a pergunta que é absolutamente comum e normal no nosso dia a dia, e seguramente não há aqui entre nós quem já não tenha se deparado com esta pergunta, nos diálogos feitos aí fora, sobretudo com as pessoas que não têm nenhum conhecimento espírita, é como é possível que fulano de tal, tão bom, esteja sofrendo desta maneira? Que justiça é essa? Que Deus é este que permite uma circunstância como essa? Aquela pergunta séria de um filósofo, onde estava Deus quando os nazistas dizimaram seis milhões de pessoas nos campos de concentração nazistas? Portanto, essa questão da justiça e do sofrimento eles estão intimamente ligados e o Espiritismo talvez nos dê uma chave para compreender isso. Talvez fica por conta da retórica, nós vamos checar ao final do estudo imagino com a certeza de que de fato está. E o nosso propósito, portanto, nesta noite, o nosso plano de trabalho passa por analisarmos esses três itens, ainda que de uma maneira superficial. Os motivos dos nossos sofrimentos, como devemos enfrentá-los e como podemos evitar os nossos sofrimentos. Esse é o nosso projeto de trabalho para esses minutos que nos foram concedidos. E é evidente que nós vamos fazer toda esta análise com uma perspectiva exclusivamente espírita. Nós estamos aqui para falar do pensamento do professor Allan Kardec a respeito desse tempo. E aí é preciso perguntar, então, a primeira grande e fundamental pergunta Qual é a maior contribuição que o Espiritismo pode nos dar como consolo para enfrentarmos essas situações de sofrimento, essas dores, as mais diversas? Qual é a grande contribuição que esta doutrina qualificada pós-iluminismo, na metade do século XIX, pode nos dar a nós homens pós-modernistas, neste começo do século XXI, tão tecnológico e ao mesmo tempo tão excludente e tão cruel, para que nós enfrentemos essas situações de aparente injustiça? A marca do mundo atual, se nós olharmos as coisas exclusivamente sob a ótica das relações humanas, é a marca da injustiça. A distribuição de renda, não só no Brasil, como no mundo, é extremamente desigual. As oportunidades de crescimento pessoal, individual, são extremamente desiguais. O enorme contingente de pessoas enfrenta dificuldades. Queira parcela, não faz a menor ideia do que seja para conseguir satisfações mínimas de dignidade humana, como moradia, alimentação, saúde, segurança, educação. Portanto, visto de fora, o mundo é extremamente injusto. E é preciso, portanto, que nós avancemos na compreensão do pensamento que Allan Kardec nos traz a partir de 1857, para conseguirmos compreender por que é razão que 7 milhões de pessoas, fora os desencarnados, que segundo o Constituição 23, vivem em torno deste mundo de aparentes injustiças. Portanto, a maior contribuição que o Espiritismo nos dá para enfrentar os nossos problemas é... Entendemos? É nós conseguirmos olhar para os nossos problemas e ver neles um motivo, uma causa. Isto há de nos consolar. Veja que nós estamos falando aqui da matéria-prima essencial do trabalho de Allan Kardec, a razão. Aqui nós estamos trabalhando exclusivamente no plano racional, chamando-nos a todos nós, a olharmos para os nossos problemas com uma perspectiva racional, em que nós perguntamos para o nosso problema financeiro, de saúde, de relacionamento, por que eu estou enfrentando isto? Por que ele está me doendo isto? Por que uma determinada moléstia? Por que essa dificuldade crônica de arrumar emprego, quando o Brasil vive índices altíssimos de empregabilidade? Quer dizer, é este porquê, que é talvez a frase essencial, a gente costuma brincar, se nada mais lhe fosse possível falar, pelo menos por que eu gostaria de falar? Porque esta é a chave para nós encontrarmos solução para qualquer problema. Portanto, entender o problema e buscar a sua origem, a sua raiz, é a primeira e fundamental fonte de consolo. Quando lá no Evangelho Segundo Espiritismo nós encontramos o Cristo Consolador, nós devemos compreender este capítulo como o cristianismo consolador, o conteúdo conjunto daqueles ensinamentos trazidos pelo Cristo, e completamente deturbados no curso da história, por interesses políticos, econômicos, geopolíticos, mas recuperado na sua essência, pelo trabalho da Allan Kardec, é um conjunto doutrinário de conhecimentos e de informações profundamente consolador, que nos permite enfrentar as dificuldades numa outra dimensão, sem a sensação da injustiça. Este é o ponto fundamental. E quando nós colocamos, portanto, a questão dos problemas do dia a dia, numa perspectiva de justiça, e, portanto, vamos chegar a uma conclusão de que todos esses nossos problemas e dificuldades têm um porquê, têm uma causa, que é a causa que nós vamos perguntar ali, o porquê, quando nós chegamos a essa conclusão, nós chegaremos à essência do conceito divino que o Espiritismo nos traz. Talvez muitos até de nós, espíritas, não tenhamos alcançado a dimensão verdadeiramente revolucionária da resposta número um do livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta quem é Deus, e o Espírito de verdade responde que a causa primária é de todas as coisas, e a inteligência suprema do universo, Kardec está nos revelando uma dimensão de Deus que fazia pelo menos dois mil anos que não se conhecia na face da Terra. Ele vai recuperar uma dimensão de Deus que se tinha ao tempo da antiguidade clássica na velha Grécia, e que foi totalmente perdida a partir do momento em que desencarna Jesus e começam aquelas lutas pelo poder judaico em torno da nova igreja, aqueles embates entre Pedro e Paulo, a patrística, que é aquele primeiro movimento filosófico que marca o início da Idade Média, o começo da igreja, perde-se esse conceito e constrói-se no lugar o conceito de um Deus humanizado, antropomórfico, e que nós muitas vezes trazemos ainda para a casa espírita por conta das heranças atávicas que nós velhos espíritos, que convivemos nas velhas religiões, ainda achamos que Deus castiga, que Deus perdoa, que Deus permite ou não permite, que Deus quer ou deixa de querer, são todos verbos humanos, não são verbos divinos. E se colocarmos nesta dimensão deste Deus, que se manifesta misericordiosamente por meio de leis, a lei divina, a lei natural, que no que se refere às relações humanas, Kardec condensa nas leis morais terceira parte do livro dos Espíritos, nós passaremos a compreender que os nossos sofrimentos decorrem, portanto, de uma razão e nunca e jamais do acaso. Ninguém sofre por um golpe de azar, ninguém está no lugar errado, na hora errada, ninguém sofre porque casualmente passou debaixo de uma escada na hora errada em que a lata estava caindo. Todas as coisas têm uma razão de ser, porque se há Deus, não há caso, não há sorte e não há azar. Há uma causalidade. É isso que se extrai da frase singela de Allan Kardec. Causa primária de todas as coisas. O que é primária? É a primeira, é a elementar, é a fundamental, é o alicerce de todas as outras causas que aí seriam colocadas, causas que concorrem com aquela primeira causa primária ou inicial. Portanto, se há Deus, não há caso. Essa é a primeira conclusão fundamental. É a conclusão que nos permite dizer que todos os nossos sofrimentos têm uma causa e que esta causa deve ser atribuída a alguém. Se esse Deus não é esse Deus maldoso, ligativo, caprichoso, cheio de manias, esta causa decorre de um Deus que, portanto, é justo. E se o conceito de justiça que Kardec invoca pelos Espíritos é o conceito aristotélico, e voltamos à antiguidade clássica grega, nós vamos dizer que é dar a cada um o que é seu. Logo, cada um sofre o que lhe cabe. Há uma manifestação de justiça no sofrimento. Nós sofremos exatamente aquilo que criamos e que plantamos. Por que então sofremos? Por nossa única e exclusiva responsabilidade. Essa é uma conclusão ao tempo libertadora, mas que se nós não tomarmos cuidado, ela traz um efeito colateral grave, que é a culpa. Então, nós precisamos muito cuidado para compreender a exata a dimensão disso. Nós sofremos por nossa única e exclusiva responsabilidade, porque Deus não castiga ninguém, Deus não pega raios e joga na cabeça das pessoas, Deus não aponta o dedo para dizer você, você, você. Não existe essa dimensão de Deus, é uma dimensão medieval, que nós ainda às vezes teimosamente alimentamos, porque trazemos isso nos arquivos antigos, desses velhos espíritos que somos. Mas esse Deus libertador, que é o Deus que nos traz Kardec, não aponta o dedo e não escolhe ninguém, não escolhe povos, não há povos escolhidos, somos todos companheiros de caminhada, de jornada. A palavra companheiros é muito rica, ela às vezes, é caro mal utilizada aí, com o movimento político, vocês sabem, mas companheiro é a palavra que Paulo Tartes usava. Etimologicamente, companheiro é aquele com quem se come o pão, isto é, aquele com quem se compartilha o caminho. Nós somos todos companheiros na construção do reino na terra, e portanto estamos todos submetidos a esta mesma lei, esta lei de vida natural, que dá a cada um o que é seu, porque a justiça é a base, o fundamento desta lei natural. Aristóteles dizia, justiça é a única virtude que se basta a si mesmo, não há necessidade de nenhum outro adjetivo junto com justiça, a justiça é por si só a lei de Deus na sua excelência, e não é por acaso que Allan Kardec, ao trabalhar as leis que regulam a relação humana, ele a coloca numa sequência linear, aparentemente linear, lógica, no encadeamento pedagógico, no trabalho magistral de um pedagogo que ele era, e ele vai terminar com igual, com a lei de justiça, só, por que razão que ele não fez uma lei de justiça, uma lei de amor e uma lei de caridade, como ele já havia feito a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de trabalho, a lei de conservação, a lei de perna produção. A última das onze leis, dessa, nós contávamos que a primeira é a do código geral, que é a lei de vida natural, a última é a lei de justiça, justiça, amor e caridade. São três conceitos que não se separam. Portanto, esse conceito de justiça que nós temos que interiorizar na nossa relação conosco, mas sobretudo na relação com o mundo e com o próximo, que é a caridade, sem a qual não há salvação, na expressão de Kardec, essa lei de justiça que vai nos explicar por que sofremos. portanto, nós criamos as situações que no mecanismo de causa e efeito vão resultar nas situações as mais variadas que sejam de responsabilidade. Isto não deve nos levar à culpa. A culpa é o sentimento que nos escraviza na medida em que faz com que nós voltemos aos nossos erros do passado, voltemos às causas dos sofrimentos. A culpa não serve para absolutamente nada. Ela é um sentimento absolutamente negativo. O que nós temos que aprender, e vamos voltar um pouco mais adiante nisso, é olhar para os erros do passado como os erros do passado, como aquilo que fizemos ao tempo em que não tínhamos uma compreensão maior e tornar daquela experiência um aprendizado para fazermos diferente. Então, essa convicção de que todos os nossos movimentos decorrem da nossa responsabilidade deve servir não para nos prender aos erros do passado, mas para nos libertar e fazer com que não erremos mais. E aí chegamos na essência do projeto espírita. Libertação de almas pela educação. Projeto pedagógico espírita. A libertação de almas só acontece quando nós aprendemos a fazer o certo. Quando podíamos fazer o errado? porque se nos era proibido fazer o errado e eu só tinha a alternativa de fazer o certo, eu não cresço moralmente. Eu só cresço moralmente quando o progresso moral decorre do progresso intelectual. É o que nos ensina Kardec. Portanto, primeiro eu aprendo o que é certo e errado. Isso é o progresso intelectual. E no momento seguinte, quando me é dada a oportunidade de escolher entre o certo e o errado, eu livremente escolho o certo. Aí eu cresci. Cresci espiritualmente. Progresso moral decorrendo do progresso intelectual é isso. Portanto, o erro é a oportunidade de eu aprender que fiz uma opção errada. Quando eu poderia ter feito a opção certa. Da mesma maneira, eu só posso crescer quando eu faço a opção certa quando me era possível ter feito o errado. que a gente brinca no sagrado direito de errado. Porque faz parte do processo de aprendizagem da doutrina espírita. Portanto, meus amigos, os motivos dos nossos sofrimentos nós poderemos reduzir ou resumir em três situações com três hipóteses. Pelos nossos erros do passado, pelos nossos erros do presente e por missão. Essa hipótese por missão é daquela em que as pessoas reencarnam e enfrentam situações de sofrimento para servir de exemplo para os outros, para servir de aprendizado para os outros, para demonstrar a maneira elevada de se passar pelas situações de dificuldade. E o exemplo mais óbvio e evidente que temos é o de Jesus. Ninguém imagina que ele passou por aquela situação conhecida como a paixão de Cristo, o seu desencarne, excepção, etc. Por erro do passado. Jesus já estava numa condição de espírito puro que já não tinha mais erros dessa natureza aí. Portanto, a sua situação ali naquele sofrimento era a missão, era o instrumento de aprendizado e de crescimento para os outros. Talvez no curso da história outros poucos espíritos viveram situações como eles. Imagino que nesta sala não sei se temos alguém nessa circunstância asseguro-lhes que eu não. Portanto, nós vamos dizer o seguinte, essa última hipótese é para muito poucos e a gente coloca aqui para efeitos didáticos porque existem. Mas o que nos importa e que faz parte da nossa vida são essas duas. Os erros do passado e os erros do futuro. Nos erros do passado, o que nós temos? A informação dada pelo Espiritismo a respeito da reencarnação. O que significa dizer que somos responsáveis pelo que fizemos nas encarnações passadas no mecanismo que não vem ao caso aprofundar aqui agora como objetivo e que marcamos na memória do perispírito que depois se transporta para a memória profunda do Espírito no momento do desencarne no processo muito parecido com o download com a rejeição moderna passamos a memória do perispírito para a memória do Espírito no momento do desencarne naquele processo em que o Espírito se liberta do corpo. Esta memória grava durante a nossa encarnação todas as nossas condutas estas que falávamos há pouco daquelas opções do certo e do errado tanto as opções certas como as erradas das mais banais corriqueiras às mais graves abrangentes e de grande alcance todas elas ficam marcadas neste grande arquivo neste grande disco rígido que nós trazemos na nossa alma que se chama ter Espírito e que passa portanto para os arquivos do Espírito no momento do desencarne quando um perispírito se desfaz para a reconstituição de um novo perispírito com elementos da erraticidade no momento do desencarne isso tudo é uma outra história e uma outra informação o que nos importa aqui é que estes erros do passado eles se colocam na nossa conta como necessidades de ajustes seria mais ou menos como se dizer que lições não aprendidas foram arquivadas para que um dia nós a elas voltemos e as aprendamos porque todo o aprendizado nós teremos que fazer ao final da nossa trajetória nas muitas encarnações nós teremos que absorver todo o conhecimento que a humanidade produziu em toda a sua história e é preciso que este conhecimento venha com o conteúdo moral de fazer o certo e de agir de acordo com a lei divina a lei natural portanto aquelas lições não aprendidas ficam arquivadas esperando o momento adequado para que nós voltemos a ela e as aprendemos é como um aluno disciplinado que encontra uma dificuldade num certo ponto faz uma prova reprovada naquele ponto mas ainda não se sente intelectual e emocionalmente amadurecido para aquela lição então ele arquiva ele guarda num certo momento para quem sabe daqui seis meses um ano ou dois anos retornar naquele ponto e com novas reflexões e com a experiência vivida naquele tempo ele conseguir ah, agora eu consigo entender e avançar no conhecimento assim são os nossos erros que vão ficando armazenados numa situação até o ponto em que estejamos em condições de enfrentá-las e de superá-las por isso quando construímos os corpos que utilizaremos nas encarnações seguintes estes arquivos agora já sedimentados naquele perispírito que inicia a sua formação passa e transporta para um novo corpo físico por meio de mensagens genéticas as necessidades de aprendizado para aquelas lições que foram selecionadas para a próxima encarnação não se lula ninguém reencarna com o pacote completo das pendências porque ninguém aguentaria nós selecionamos algumas dessas pendências algumas das questões que estavam lá esperando para serem aprendidas e na construção do corpo o perispírito chamado Hernandes Andrade nesta função de modelo organizador biológico MOBI ele passa a funcionar como um molde para aquele novo corpo físico de tal maneira que por exemplo um determinado erro do passado necessite de uma moléstia do novo corpo físico ou de uma deficiência do novo corpo físico este perispírito transmite esta mensagem por códigos energéticos àquela sequência genética dos genes do papai com os genes da mamãe na formação dos cromossomos os 23 do papai com os 23 da mamãe para formar os 46 meus que terão aquela exata deficiência que eu preciso que terão por exemplo um mecanismo de liga e desliga para despertar uma determinada doença um câncer ou uma doença degenerativa digamos aos 50 anos de idade e este código genético portanto é que vai influenciar na formação biológica do meu corpo físico e aí eu terei no meu cotidiano no meu dia a dia na minha vida encarnada consequências daqueles meus erros do passado é este exemplo que eu dei um exemplo simples e fácil de ser compreendido porque passa apenas pelas leis biológicas mas as questões de ordem moral de ordem emocional decorrente de estados emocionais como raio a inveja a cólera a ira que eu tenho que trabalhar também e que portanto eu traço espaços ou características psicológicas na próxima encarnação ou vivência de situações sociais que me impliquem por exemplo a trabalhar a humildade então são situações de humilhação ou de sumissão em que eu necessariamente tenho que trabalhar os meus velhos estados de arrogância ou prepotência então vejam que há sempre uma relação de causa e efeito de que aquelas minhas situações de sofrimento de hoje decorrem de um modo geral dos erros dos equívocos do passado mas não como punição como castigo porque Deus não é sático mas sim como uma maneira de eu aprender a não errar mais em que eu recolho ao tempo as consequências dos meus erros e com eles eu sinto os efeitos disso e ao mesmo tempo eu aprendo a valorizar a opção correta de tal maneira que uma vez chamado mais uma vez aquela bifurcação aquela opção do certo e do errado agora eu me lembro opa se eu for por esse caminho dói então agora eu vou por aqui muitas vezes o mecanismo de aprendizado é pelo amor não precisaria como vamos ver adiante agora é preciso que nós também tenhamos sensatez dizer o seguinte bom se agora daqui ao final da palestra às nove e meia eu pego o carro aqui pego a viajeta imagina que esteja chovendo imagina que eu tenha bebido uma garrafa inteira de vinho e aí eu pego o meu carro com pneus carecas e resolvo descer a 150, 160 por hora no jeito e aí numa determinada curva eu me arrebento me machuco inteiro no acidente o carro derrapa capota e aí como o bom espírita que sou eu vou dizer dentro do passado eu precisava desse acidente pra eu resgatar algum erro que eu competi lá na idade média claro que não é isso é preciso que nós saibamos que existem os erros do presente e que somos responsáveis pela condução que damos à nossa vida presente se eu passo uma vida inteira com vida sedentária fumando alimentando ódio comendo carne gorda mal passada fumando e aí aos 50 anos eu tenho um infarto estava previsto estava marcado no perispírito desde a encarnação passada não claro que não foi decorrente do péssimo uso de defes desse patrimônio que lhe foi dado chamado corpo físico portanto não vamos cair numa explicação simplista mística e fácil de atribuir tudo ao passado tudo é erro do passado porque embora o passado seja meu como eu não me lembro dele agora é como se eu estivesse colocando por uma causa externa o problema não é meu é do passado e não é isso nós somos os responsáveis por cada passo que damos nesta encarnação portanto são erros tantos do passado como os erros do presente e isto nos faz portanto responsáveis pela condução que damos a nossa vida das pequenas às grandes coisas meus amigos o mecanismo de ajuste portanto por conta desses erros como nós vimos passa pela necessidade de reparação a partir de cada erro Allan Kardec trabalha esses mecanismos magistralmente no capítulo código penal da vida futura no livro o céu e o inferno seria o tema para uma palestra específica sobre isso aqui no assíntese muito rápida é preciso dizer que esses nossos erros sempre exigem uma reparação a reparação não há de ser necessariamente em favor daquele a quem prejudicamos porque muitas vezes aquele a quem nós prejudicamos não se prejudicou seguiu o seu caminho está diante já nem talvez mais os encontraremos mas a reparação é para nós é na reconstituição da nossa própria individualidade atingida com os nossos erros mas principalmente os nossos erros nessa necessidade de reparação visam é o nosso aprendizado é para que nós não erremos mais esse é o propósito maior e aí a dor tem uma importância qual é a importância da dor em todo esse mecanismo que nós estamos falando aqui é nos impulsionar a agirmos diferente a aprendermos a lição a dor há de funcionar como um estímulo ao aprendizado uma ameaça uma situação que nos faça que nos coloque em uma posição desconfortável e que eu tenha que sair dela porque convenhamos isso quem diz é um companheiro da casa espírita que a gente trabalha em 2 anos essa expressão dele é magistral ele diz o seguinte o homem mulher homem de gênero humano ele tende sempre a se acomodar qualquer situaçãozinha boa alguma e mais ou menos ele se acomoda e aí ele fica e ele só se movimenta em duas circunstâncias se ele estiver correndo atrás de alguma coisa ou se alguma coisa estiver correndo atrás dele fora dessas circunstâncias ele se acomoda a dor funciona portanto como alguma coisa que corre atrás dele e o impulsiona e o faz sair da inércia da acomodação da apatia e Allan Kardec resume isso de uma maneira excepcional com esta frase ele diz que a dor é o aquilhão que impega o homem para a frente no caminho do progresso você sabe o que é o aquilhão? aquilhão é aquele garfo do diabo na representação mitológica do diabo aquele garfo que geralmente o dedo é comprido e serve para espetar o traseiro para as pessoas assim isso é o aquilhão e Kardec vai usar esta figura vai buscar esta figura para dizer que isto é a dor então aí o gente está acomodando apático e aí ele sofre uma dor e ninguém se acomoda facilmente na dor e portanto quando dói aí a gente vai atrás de fazer diferente vai atrás da cura vai atrás de aprender o que deu errado vem para o centro espírita vai para o terreiro de Umbanda vai para todos os médicos que toda a vizinhança indicou faz todos os exames na hora da dor a gente vai atrás é o garfão o tucano ali o traseiro para a gente sair da acomodação agora convenhamos é só assim que a gente sai da acomodação será que nós não temos maturidade suficiente para aprendermos essas lições só pela razão a partir desta compreensão teórica que Kardec nos dá será que de fato nós vamos precisar sempre da dor do aquilhão do garfo no rato será que nós não vamos conseguir evoluir sem sofrer precisamos então sempre do sofrimento não de modo algum não precisamos sofrer é uma opção uma opção decorrente muitas vezes da falta de compreensão o que a gente está fazendo o que o Espírito nos faz é isso trazer a compreensão para nós percebermos que é possível aprender crescer evoluir reparar os nossos erros sem a dor desde que nós consigamos enfrentar as dificuldades com serenidade com compreensão com consenso porque ninguém precisa sofrer para evoluir e ninguém nasce para sofrer nós nascemos para aprender para crescer e para evoluir e se as situações de dores e de sofrimento estão no caminho é porque nós ainda não conseguimos aprender despertar e crescer sem elas mas podemos perfeitamente fazer voltemos àquele exemplo daquela programação reencarnatória de um infarto aos 50 anos uma doença coronária aos 50 anos esta programação não é fatal o que nos explica Marlene Nobre é que esses mecanismos no sistema genético funcionam como interruptor de luz desses de liga e desliga então ele fica desligado durante os 50 anos da nossa encarnação se nós nada fizermos para o nosso aprendizado para a nossa evolução para o nosso crescimento naquele particular que a doença nos traria de aprendizado quando chegar aos 50 anos aquele seletorzinho faz e liga e aí as células começam a se multiplicar loucamente e viram câncer por exemplo porém se nós conseguirmos nos 50 anos anteriores redirecionar a nossa vida à lei natural agirmos com tolerância paciência respeito amor pelo semelhante servindo aos outros com fraternidade com solidariedade no exercício de caridade sobretudo de justiça esta é a lição que precisa ser aprendida e torna desnecessária a dor o garfo no rabo não precisa mais e aí vai chegar aos 50 anos sabe o que acontece com o mecanismo não se aciona e a gente vai aos 60 aos 70 aos 80 e desencarna serenamente sem que tenha tido necessidade de passar daquele processo que estava programado foi nos dada por TAM neste particular uma oportunidade do aprendizado e do crescimento sem a dor sem a evolução não nascemos para isso claro que as situações aqui são infinitas alguém que nasce com uma deficiência por exemplo esse não teve jeito ali ele precisou da deficiência se for uma deficiência irreversível uma deficiência visual alguém que nasce cego por exemplo e que não haja possibilidade de uma cirurgia que repare isso esta é uma deficiência necessária naquele momento de aprendizado do espírito na sua grande caminhada evolutiva então é claro que nós estamos usando aqui exemplos para fins didáticos mas a multiplicidade de situações da vida é muito grande e não dá para abrangê-las todas numa exposição como essa o que é importante dizer é ninguém precisa do sofrimento a gente pode abrir mão dele é evidente a gente vai caminhar logo mais para o final nesse sentido é muito fácil vir aqui na frente dizer isso mas cada um sabe onde aperta o calo e nem sempre é fácil dizer não quero sofrer mais e no entanto a dor continua ali a situação de conflito continua ali vamos tentar avançar um pouco para isso que é como enfrentar o sofrimento como que nós devemos buscar isso com serenidade com o resultado do conhecimento em primeiro lugar quer dizer o que a gente imagina é que o conhecimento espírita trazido por Allan Kardec pelos espíritos mensageiros o conhecimento de todos esses mecanismos trazidos por exemplo do André Luiz pela psicografia de Chico Xavier são informações e conhecimentos que nos confortam de tal maneira o coração que nos dão a serenidade de olhar para esses sofrimentos com outros olhos vai dizer o seguinte só o fato de nós já não nos acharmos mais injustiçados por estarmos sofrendo aquilo já nos é grande aleito e já faz que esse sofrimento reduza sei lá em metade ou dois terços é a serenidade que decorre do conhecimento isso é a fé a fé no sentido espírita é esta não é a fé da crença é a fé do conhecimento é a fé de quem sabe é a fé pela razão aí eu passo a compreender o mecanismo e tenho fé de que eu vou sair daquela situação do sofrimento não é uma crença mistica e vazia é a certeza e a convicção porque se conhece o mecanismo e é claro que o sofrimento vai terminar no exato momento em que eu tiver reparado o erro que o ocasionou no exato momento em que eu tiver aprendido a lição que eu preciso aprender naquele particular isso não é uma vã esperança aquela esperança de tem esperança de que não chove no domingo que vem porque eu vou para a praia não é uma convicção é uma certeza de quem conhece o mecanismo de quem sabe que se vier onde era tomada toma um choque estranho de lágrima e dá castigo de vidro é porque eu sei que existe um mecanismo ali que eu fecho o circuito elétrico quando eu ensino dentro do curado esta convicção de quem sabe é uma convicção que confere serenidade nessa situação e segundo lugar perseverança e persistência para eliminá-lo para fazer tudo que estiver ao meu alcance para eliminar o sofrimento que é de fugir da acomodação e da apatia aqui é um conceito fundamental que nós espíritas temos que nos aprofundar o conceito espírita de resignação não é o conceito fundar de resignação se nós formos ali na estação no metrô e fizermos uma enquete que é resignação bom, uma boa parte não vai saber porque tem muita alfabetos no país por conta dessa educação que a gente tem não vai nem ouvir falar de que é resignação mas se nós pegarmos as pessoas que ouviram falar o que seja resignação e fizermos uma enquete a grande parte vai dizer resignar é aceitar os sofrimentos passivamente e se por acaso este conhecimento espírita que estamos falando aqui há 35 minutos fosse colocado para essas pessoas sem clareza todo mundo olha o que eu gosto quando eu falo um tempo que eu já falei para confissão isso não ficou certo quando se coloca esse conhecimento sem uma dimensão exata do que diz Kardec a consequência de se falar em resignação e em sofrimento como algo positivo para levar alguém ao aprendizado e à evolução é a pessoa querer sofrer mais e aí aquela mulher vítima de violência doméstica ao invés de buscar os seus direitos buscar a delegação da mulher buscar o ministério público para parar e apoiar do marido ela vai chegar em casa e vai dizer cadê a minha surra de hoje imaginando erróneamente quanto mais ela apoiar do marido mais ela mais ela cresce má compreensão da doutrina espírita portanto é preciso compreender resignação o verdadeiro sentido da resignação como não se revoltar e se indignar diante dos sofrimentos mas fazer tudo o que estiver ao seu alcance para eliminá-lo isso que é resignação é isso que nós extraímos do livro dos espíritos quarta parte das esperanças e consolações este conceito de resignação precisa ser cultivado então na hora da dificuldade qualquer que seja a dificuldade financeira o conflito com o filho o filho dependente químico a dificuldade com o marido o problema físico a dor o mal-estar a injustiça do mundo qualquer que seja é lutar dentro do que for possível das hipóteses e possibilidades que o mundo oferece para sair daquela situação de dor tomar o remédio fazer o exame fazer a cirurgia buscar os médicos buscar o centro espírita buscar o terreno de um bando buscar a igreja evangélica buscar o padre milagroso importa cada um vai buscar aquilo que consegue que acha interessante que acha que tem a possibilidade de buscar a sua solução mas vá atrás mas não se revolte porque agora sabe que tem uma razão de ser a indignação e a revolta contra a lei natural bloqueia o mecanismo de aprendizado e de crescimento e isto é que a resignação elimina é esse estado de ânimo em que eu olho para o sofrimento e o encaro com naturalidade e com serenidade então são as duas chaves iniciais fundamentais para enfrentar o terceiro é o compromisso com os propósitos da vida que significa nós assumirmos o comando das nossas vidas e não nos deixarmos levar meus amigos o que tem de gente querendo nos conduzir a propaganda o consumo o mercado financeiro as grandes corporações os partidos políticos os sindicatos as religiões fundamentalistas aquele pessoal que quer cobradismo e folha de pagamento todo mundo quer conduzir as pessoas e se nós nos deixarmos conduzir é uma facilidade nós seremos conduzidos e aí elimina esse senso crítico a gente chega em casa liga a televisão e acredita naquilo tudo que está sendo dito ali no dia seguinte sai reproduzido no trabalho aquelas bombagens que a gente ouviu na véspera como se fosse verdade a televisão nos dá direitinho quem é o bem e quem é o mal quem é o bonzinho e quem é o malzinho da política nacional e da política mundial o que é bom consumir e o que não é bom consumir tudo é bom consumir porque o mercado quer que a gente consuma tudo e a gente começa a comprar, comprar, comprar comprar, comprar o que não precisa o que não precisa e aí facilmente nós perdemos a encarnação simplesmente porque abrimos mão de conduzi-la e quando essa é nossa e todos nós temos um propósito com a vida porque fazemos o planejamento reencarnatório antes de reencarnar há os espíritos que nos ajudam nisso chamados espíritos os construtores usando a expressão do André Luiz que nos dão as balizas para a encarnação que estamos planejando é como o planejamento de uma empresa qualquer empresinha de fundo liquidado não tem um planejamento estratégico e uma meta ser atingida e no entanto nós somos humanos que é o maior empreendimento que a humanidade já conheceu não queremos ter planejamento não queremos ter uma meta qual é a nossa meta no final da encarnação cada um tem que olhar para dentro e dizer e falar bom eu acho que eu sou muito arrogante então a minha meta é ser mais humilde pronto é uma meta é preciso persegui-la portanto alinhar a nossa maneira de agir para a busca desse objetivo ajuda no enfrentamento dos sofrimentos daí a necessidade do autoconhecimento é só com o autoconhecimento que a gente vai conseguir descobrir qual é o nosso planejamento o nosso objetivo e portanto persegui-lo e por último a harmonia com a lei de Deus que é o agir pela justiça pelo bem pelo respeito pelo amor ao próximo e a prece como exercício habitual a prece naquele sentido não místico de uma repetição de palavras e momentos exatos de formas exatas não a prece é um exercício de automagnetismo que Kardec fazia tão magistralmente Kardec foi um magnetizador antes de ser um codificador outro espírito um discípulo de Mesmer e trabalhava com o magnetismo e nos deixou toda uma teoria do magnetismo a ponto de dizer que magnetismo e espiritismo eram a mesma ciência e o magnetismo se revela pelo face de uma maneira diferente do que muita gente imagina no movimento espírita o magnetismo é uma coisa muito séria e científica é a face é a feição científica do espiritismo quando fala sobre triples aspectos filosofia e ciência que eles já qual ciência? é o magnetismo Kardec dizia isso na revista Espírita textos maravilhosos sobre isso a prece é um exercício de automagnetismo em que eu me blindo das energias negativas e me reforço nas energias positivas e prece habitual e esse objetivo não é à toa a prece habitual não é aquela prece momentânea é a prece que se faz habitualmente nas circunstâncias da vida a prece não precisa de horário não precisa de momento não precisa de modo eu posso sentar no banco do metrô e fazer uma prece sem que eu tenha necessidade de impor mãos de mudar minha posição corporal e de fechar os olhos desde que eu consiga me desligar do ambiente em torno é simplesmente uma questão de modular a minha vibração numa harmonia ou numa sintonia com o meu espírito protetor com os espíritos superiores com Jesus cada uma hora de seu modo essas coisas todas nos fortalecem inclusive das influências espirituais daqueles que querem nos ver sofrer cada vez mais que se divertem com os nossos sofrimentos é uma maneira portanto de blindar a ação desses espíritos negativos para que nós consigamos avançar e enfrentar o sofrimento então essa é a maneira de enfrentar o sofrimento e para não sofrermos mais é preciso que nós tenhamos a convicção de que se hoje sofrermos por conta do que fizemos ontem e esse ontem pode ter sido domingo ontem mesmo os erros do presente que a gente falava ou ontem há dez encarnações atrás quando vivíamos na na Croácia no século II não importa se hoje o que nós sofremos decorre do que nós fizemos ontem logicamente amanhã nós vamos sofrer do que nós tivermos feito hoje olha olha como a razão nos leva à libertação logo somos responsáveis pelo que fizemos hoje para garantirmos que não sofreremos amanhã então ficou fácil portanto para não sofrermos mais é preciso que nós vivamos hoje de acordo com a lei de Deus e fazer o bem o que lá diz nos livros espíritos o que consiste fazer o bem agir de acordo com a lei divina e a lei natural só que se a gente pensasse daria uma outra palestra no real caso e atendermos a finalidade da encarnação considerando que ninguém reencarna para errar ninguém reencarna para sofrer a finalidade da encarnação é sempre boa e portanto atender a finalidade da encarnação vai nos fazer sempre crescer e evoluir então se nós tivermos essas duas metas como balistas da nossa vida nós estaremos prevenindo os futuros erros perdão os futuros sofrimentos a maneira de fazer isso são esses dois métodos fundamentais que resumem o bem viver aprender e participar o aprender é um mecanismo voltado aqui para dentro de mim para comigo que é o razão de ser da minha existência eu estou aqui exatamente para isso portanto é um mecanismo de mim para comigo eu comigo já o participar é a minha ação no mundo é a minha relação com o outro e esse outro pode ser aquela pessoa que imediatamente com quem imediatamente eu tenho contato meus familiares meu colega de trabalho a pessoa com quem momentaneamente na rua compartilha um cruzamento ou com quem eu compartilho um espaço público no ônibus por exemplo como é o mundo como me faz responsável pelos negros que estão tentando atravessar a nave mediterrânea para chegar na Europa fugindo da miséria da África subsaariana chegando na ilha de Lampedusa na Itália e morrendo afogados porque os italianos não ajudam porque é crime ajudar um negro acertando que esteja se afogando no Mediterrâneo quer dizer no mundo dessa natureza de maldade nós ainda estamos rastejando em termos de progresso moral ainda está difícil cogitar de mundo de regeneração quando é crime ajudar alguém que está morrendo e duzentas pessoas morrem afogadas e ninguém ajuda não é crime somos responsáveis por isso porque a nossa atuação é com o outro no sentido muito amplo porque a criação é uma coisa só nós somos todos parte de um todo este todo é a criação divina é o reino o reino de Deus e qual é o cimento que nos une uns aos outros que ligação energética é essa que nos faz cada um de nós parte de um todo chama-se amor que é uma palavra extremamente vulgarizada banalizada que precisa ser compreendida é o que nos une uns aos outros e nos faz corresponsáveis uns pelos outros nesta grande grandiosa maravilhosa obra chamada a criação de vida e aí que vem a grande tirada maravilhosa é que é impossível eu fazer o meu aprendizado o meu trabalho o meu comigo sem ajudar o outro e sem participar no mundo sem a vida de relação ou eu ajudo o outro auxilio no processo de aprendizado dele ou eu não aprendo e eu não cresço isso nos faz codependentes e iguais e é por isso que é insuportável qualquer relação social que estabeleça desigualdades como os preconceitos contra o negro contra o homossexual a travesti contra o nordestino contra o africano esses preconceitos são profundamente violadores dos princípios mais básicos do espiritismo e há muita casa espírita por aí que estimula preconceitos não deixa o homossexual trabalhar na casa por exemplo acontecem essas coisas isso é cruel e viola isso aqui que é a base fundamental do crescimento humano eu comigo eu com a senhora a senhora com a senhora a senhora com a Eliana a Eliana com a Dona Dena e todo mundo ajudando os outros e nós todos com o resto do mundo com aquela pessoa em situação de rua que está ali na Avenida Jabaquara atendendo agora debaixo de uma marquise se eu não tenho condições de ir lá pegar e levar para casa pelo menos eu tenho que entender porque ele está lá e participar das relações de mundo das políticas públicas que podem auxiliar uma pessoa em situação de rua e quando eu passar por ela o mínimo que eu posso fazer é tirá-la do processo de invisibilidade que é outra curiosidade e olhar nos olhos dela e considerá-la do ser humano e fazer uma prece e lhe dar o passe sem a necessidade de impor as mãos só com uma vibração de amor de emancipação e de força para que ela consiga superar esta prova dificílima que é estar em situação de rua esse é o nosso processo de crescimento esse é o nosso processo de aprendizagem é a partir do momento em que eu faço pelo outro sem segundas intenções eu não faço pelo outro para garantir que no meu desencarne eu no mínimo seja recebido por Allan Kardec para me conduzir para o nosso lado se essa é a minha intenção esqueça isso é uma brincadeira mas que revela uma história profunda de almas que durante muito tempo negociaram com Deus a entrada no paraíso e no final da idade média e começo da idade moderna chegaram a comprar lotes do céu chamadas indulgências que garantiram a construção do templo de São Pedro que está lá hoje no Vaticano e que a gente visita prazerosamente portanto nós fomos acostumados a negociar a nossa salvação na base daquilo que nós aprendemos a usar como forma de garantir o que queríamos dinheiro não funciona portanto não vamos encortar para o nosso dia a dia espírita a ideia de achar que nós vamos participar da atividade assistencial da casa para garantir um desencarne sereno e tranquilo aí diz Jesus no Evangelho a sua recompensa já lhe terá sido dada na terra não terá lá portanto quando nós aprendemos a fazer aquela segunda parte ali que é o participar na vida do outro desinteressadamente por respeito pelo outro ou um degrau adiante por amor ao outro aí nesse momento nós estamos automaticamente também crescendo também aprendendo também evoluindo e aí meus amigos no dia seguinte não tem sofrimento agir dessa maneira que é o agir de acordo com a lei fazer o bem desinteressadamente respeitando o outro nas suas diferenças agradecendo a diversidade que Deus nos deu de pessoas nas suas maneiras de ser de agir de pensar nas suas raças orientação sexual gênero origem étnica todo mundo é legal e todo mundo é bom cada um no seu modo e no seu ritmo quando a gente conseguir sentir isso sinceramente e agirmos de maneira a respeitar todo mundo nessas diversidades estaremos todos juntos crescendo e automaticamente prevenindo os erros perdão os sofrimentos do futuro e aí a gente terá feito um mundo de regeneração com a transição não vai ter nada de planeta batendo em cima trombado de planeta na esquerda nada disso é simplesmente a mudança do patrão moral da humanidade que vai nos elevar o seu negócio é exatamente o que a gente tira de Agênes e mesmo de Allan Kardec meus amigos algumas boas providências para a gente partir para o encerramento que nós podemos adotar desde logo o alto amor e o alto perdão no sentido de nos valorizámos como um projeto acabado de Deus e que precisa ser simplesmente encaminhado para a evolução o alto perdão é o antídoto contra a culpa é a maneira de ouvir os meus erros do passado apenas como erros do passado naquele momento eu não sabia fazer de outro modo e se hoje eu tenho a consciência de que lá eu errei eu estou pronto para não errar mais mas se errar de novo e há recaídas no processo sem problemas paciência não aprendi ainda e vamos recomeçar o processo até aprender quanto tempo nós temos para aprender além a eternidade isso é misericórdia quando alguém pergunta é mas um Deus que não castiga um Deus que não privilegia um Deus que não é bonzinho ele não é misericordioso essa é a misericórdia oportunidades infinitamente renovadas de nós aprendermos o bem e crescemos o senso crítico para nós conseguirmos entender essas coisas sem ficar reconduzindo frases dos outros sem ficar caindo nas frases prontas ou nas campanhas acabadas como a gente falava que é pensarmos com as nossas próprias cabeças para isso é preciso buscar fontes puras a informação segura para conseguirmos pensar nas nossas cabeças sem a ditadura de ter que concordar com o que a maioria pensa pense com a sua cabeça e não seja discriminado por causa disso a mudança dos estados mentais é que decote aí quem é seguro de si mesmo e pensa com a própria cabeça está no estágio de estados mentais que atrai bons espíritos que o reforçam a cada vez ir mais adiante do seu projeto embrecimento a prática da caridade naquele sentido bem amplo da 886 dos espíritos que é benevolência para com todos eu diria que Kardec foi redundante não precisa nem falar que é beneficência para com todos indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas quem é benevolente para com todos automaticamente já será indulgente para com a lei e perdão aos outros ser benevolente para com todos é simplesmente ser bom e ser bom é cumprir a lei ser bom é ser justo como Zé Aristóteles falava no começo a justiça basta por si mesmo não existe justiça má então se ele é bom ele é justo eu bastaria dizer ele é ser justo com o outro dar a cada um que é seu com a misericórdia divina e com a dimensão do amor que é esta ligação que nos une uns aos outros no projeto de vida participação social como a gente falava da necessidade de sairmos dos nossos casulos das nossas individualidades singelas pequenas e participarmos da vida na sociedade seja buscando fontes alternativas de informação que não é possível acreditar nas coisas que a gente vê na grande imprensa seja buscando formas de conversar de pensar e de criar alternativas diferentes inovadoras criativas que façam com que o mundo saia de um patamar tão mesquinho de relações baseadas no dinheiro nos interesses e nos coloque como humanidade num patamar civilizatório superior em que as relações sejam baseadas não mais em interesses mas em valores em valores que sejam valores da lei divina cristãos para nós cristãos para quem não é cristão não importa quando ele fala que seja baseado em valores cristãos eu estou sendo secretário porque eu estou desprezando os dois terços da humanidade que não são cristãos então que sejam valores da lei divina que para nós cristãos o cristianismo revela de forma eloquente e definitiva isso faz com que a participação social seja uma participação de emancipação do outro de libertação do outro na exata medida em que eu também emancipo e eu também me liberto e o hábito da prece como já disseram são algumas das providências básicas fundamentais e necessárias a gente vai pular aqui umas projeçõezinhas que seriam para uma aula mais de tiro ou se lidar ou coisa do gênero e chegarmos a este ponto aqui enfim meus amigos nós somos os únicos responsáveis pelo nosso futuro seja de intercidade ou de turismo este é um momento importante para que alguém aí diga assim para mim é muito fácil ir na frente pegar o microfone ficar projetando essas coisas e falar que a gente tem que sofrer assim não pode sofrer de outro jeito mas vem aqui sofrer debaixo dessa pele que eu estou sofrendo é verdade cada um sabe e aperta o calo e nesta conversa toda aqui que já tem quase uma hora não vai nenhum desrespeito ou ou desprestígio ao sofrimento de ninguém a gente respeita profundamente o sofrimento de cada um o que é preciso é que nós paremos para pensar no sofrimento e não achemos que o sofrimento é alguma coisa inexorável inevitável que é simplesmente uma questão de se acomodar e aceitar que vai ser assim mesmo paciência Deus quis assim não Deus não quis assim querer é verbo humano não cabe para Deus Deus não quer assim nós quisemos e Deus nas suas leis universais fez com que a coisa acontecesse nós não queríamos portanto tem-se o que nós podemos sair daqui hoje meus amigos é simplesmente com a disposição de pensarmos no assunto segundo lugar de olharmos para os nossos sofrimentos com outros olhos com olhos enviesados e não os olhos plásticos da acomodação os olhos enviesados do questionamento da dúvida e da indignação não indignação com a lei de Deus ou com a situação indignação com a minha teimosia com a minha dificuldade de aprender e de mudar as minhas maneiras de agir de pensar e de sentir e assim que a gente começa um processo de transformação interior não é com grandes gestos revolucionários é com um pequeno sentimento de que eu acho que eu preciso mudar e só o fato de eu me dispor a ser melhor eu já me faço melhor esta lição dos espíritos superiores é altamente consoladora então se nós nos dispusermos a sermos melhores a partir desta perspectiva já nos tornaremos melhores e o resto virá por a crescita o resto ele será dado por a crescita como dizia Paulo de Tarso os sofrimentos portanto devem ser enfrentados com serenidade e com fonte de aprendizá-los e isto é fundamental ao final do processo de sofrimento eu necessariamente tenho que sair melhor do que quando eu me eletrei não é possível que eu saia igual porque senão eu terei desperdiçado a oportunidade do aprendizado toda crise traz um aprendizado é sempre um processo dialético de uma situação antiga confronta-se uma situação nova e que há de uma situação de erro confronta-se uma situação de dor e a síntese disso é uma situação melhor eu sou melhor do que quando eu errei e é preciso que nós aproveitemos esses processos de dor e de sofrimento para o aprendizado para que não precisemos novamente sofrer dor e sofrimento e por último a prática da caridade e os esforços pela justiça que são as garantias de felicidade futura que é um compromisso com o outro não imaginando que o outro é apenas esse outro próximo mas essa humanidade toda com quem nós compartilhamos este projeto maravilhoso chamado Terra este projeto de criação de vida meus amigos eu queria agradecer imensamente a oportunidade de se ter estado nesta casa agradecer a presença a atenção de todos e deixar uma última frase sempre do mestre Allan Kardec para a nossa reflexão nesses momentos que seguem a nossa conversa as necessitudes da vida diz Kardec em Evangelho segundo Espírito capítulo 5 item 3 as necessitudes da vida tem pois uma causa e como Deus é justo essa causa deve ser justa trata-se portanto de abordar o conceito de Deus do Espiritismo que é um conceito que liberta a nossa situação existencial de espíritos ainda sofredores para tentar descobrir pela matéria prima da lógica que todos os nossos sofrimentos decorrem de opções que nós em algum momento das nossas existências tomamos e que há ser justas justiça é dada a cada um que é seu portanto nos foi dado o sofrimento que é nosso nós saibamos enfrentá-los com serenidade propósito de aprendizar crescimento e de evolução as necessitudes da vida tem pois uma causa e como Deus é justo essa causa deve ser justa muito obrigado e que sejamos muito felizes Senhor Jesus hoje mais uma vez buscamos Mestre não pedindo mas buscando com os nossos pensamentos a todos entes queridos formando na nossa visão os rostos as mãos daqueles que continuamos amando estejam eles no corpo de carne e o espírito sabemos Senhor que cada um de nós tem no coração essas imagens e na mente Senhor buscando-as através da oração da vida da força acima de tudo da esperança e fé de Deus conosco hoje e agora e sempre Senhor Jesus ser conosco para que tenhamos a coragem de sobreviver enquanto for necessário a esta saudade mas que tenhamos o equilíbrio de senti-la cada vez mais forte e o equilíbrio de viver também uma vida no trabalho na esperança e na fé Mestre Jesus ser com eles ser conosco enfim que juntos estejamos sempre vivendo eternamente